Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Plenário aprova em primeira discussão, mudanças no regimento interno da Câmara. Na tribuna livre, Rótari sugere ações de combate à paralisia infantil. Vereador Wesley da Dialogue é o entrevistado desta edição. Terça-feira, 18 de outubro de 2022. O Rádio Câmara Online começa agora. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, João. Olá, Suzy. Muito boa tarde. Muito boa tarde a você que nos acompanha. As duas proposições que estavam na pauta da 33ª Sessão Ordinária do Ano foram aceitas pelos vereadores ontem à noite. Um dos itens aprovados na ordem do dia foi o projeto de resolução que atualiza o regimento interno da Câmara, criado pela Resolução nº 1632, do dia 10 de dezembro de 2007. A proposta de autoria dos vereadores Coronel Guimarães e Doutor Alceu passou em primeira discussão e retornará à pauta para uma segunda votação do plenário. Conforme a justificativa da matéria, o regimento estava desatualizado e passou por revisão dos 265 artigos em vigor. Entre as mudanças regimentais estão as seguintes. A previsão de participação do presidente da Câmara em comissões especiais, a eliminação de cédulas para a eleição da mesa, a dispensa de votação dos requerimentos de votos de pesar e a alteração na ordem de apreciação de requerimentos de pesar e aplauso. Completam a lista de alterações aprovadas, a reserva de tempo automática para oradores, na discussão de projetos e vetos e a simplificação no procedimento de tramitação dos recursos. Ainda, a inclusão de dispositivos para elaboração e armazenamento de documentos em forma digital e a atualização da redação e exclusão de dispositivos obsoletos ou sem utilidade prática. O projeto original teve nove emendas aceitas que foram apresentadas pelos vereadores Arlindo Araújo, Coronel Guimarães, Doutor Alceu e pelas vereadoras Cristina Munhoz e Regininha. De autoria da Prefeitura, projeto de lei aprovado vai permitir o restabelecimento de prazo por 120 dias para que a Associação Centro de Tradições Afro de Arassatuba providencie a lavratura da escritura pública de um imóvel que foi cedido a ela. O imóvel está localizado na Rua Dona Ida, número 483, na esquina com a Avenida João Arruda Brasil, no bairro Santana. E você acompanha o Rádio Câmara Online com as principais notícias do poder legislativo aqui da sua cidade. Acesse o site da Câmara, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Em lembrança ao Dia Mundial de Combate à Poliomielite, celebrado em 24 de outubro, os 13 clubes do Rotary, em Arassatuba, requereram a tribuna livre da Câmara Municipal para falar sobre a erradicação da doença. O espaço foi ocupado ontem à noite, durante a 33ª sessão ordinária do ano, pelo presidente do Rotary Clube de Arassatuba, Cidade Amiga, Júlio Sérgio de Paula Belasi. Em nome dos clubes rotarianos da cidade, Belasi sugeriu ao poder legislativo algumas ações para o combate à paralisia infantil. A realização da vacinação contra a poliomielite em todas as creches e escolas públicas e privadas da cidade foi uma delas. O objetivo é alcançar 100% de crianças vacinadas no município. Hoje, conforme a Secretaria Municipal da Saúde, esse índice está em 80%. Acompanhe um trecho do discurso do representante do Rotary, Júlio Belasi. Temos por obrigação atingir os 100% e, com isso, preservar a saúde de nossas crianças e impactar no que é muito importante para todos aqui presentes, o IDH do nosso município. O índice de desenvolvimento humano, gente, vai impactar muito se não tivermos uma vacinação 100% que seja eficaz. Se não erradicarmos a poliomielite, dentro de 10 anos poderíamos ter 200 mil novos casos da doença anualmente no mundo. Apesar da doença ser endêmica em somente dois países, nenhuma criança estará a salvo se não eliminarmos a paralisia infantil. Outra sugestão complementa a Lei Municipal 8.146 do ano de 2018, de iniciativa do vereador doutor Alceu, que obriga os pais ou responsáveis a apresentarem no ato da matrícula escolar o atestado de vacinação obrigatória da criança. No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, também citados por Belásia em sua fala, a cobertura vacinal contra a poliomielite sofreu queda de 100% em 2013 para 67% em 2021, a menor taxa em uma década. O representante do Rotary apontou os boatos sobre as vacinas e o desconhecimento da paralisia infantil como os fatores da baixa adesão às campanhas de imunização. O combate à paralisia infantil é a principal bandeira do Rotary Internacional desde a década de 1980, quando foi fundada uma iniciativa global de erradicação da doença, que já arrecadou mais de 12 bilhões de dólares para proteger cerca de 3 bilhões de crianças em 122 países. E o vereador Wesley da Dialogue é o entrevistado desta terça-feira no estúdio do Rádio Câmara Online. E quem conversa com ele é a repórter Suzy Faria. Agora, no Rádio Câmara Entrevista. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara Online. Boa tarde, Suzy. Muito obrigado. Muito bom estar aqui contigo. Tramita aqui na casa um projeto de lei de sua autoria que denomina Programa Melissa Caori, a campanha de promoção da dignidade íntima no município de Aracatuba. Vereador, quem foi Melissa Caori e por que homenageá-la? Suzy, a Melissa Caori foi a pessoa que iniciou um trabalho importante na nossa cidade, o Programa Dignidade Íntima já é lei, e ele foi criado, ano passado, pelo nosso mandato com a parceria de alguns jovens, amigos da Melissa. Enquanto nós discutíamos aqui na Câmara a importância de uma legislação que combata a pobreza menstrual, eles estavam na escola deles fazendo uma campanha de arrecadação de absorventes. E essa campanha, ela deu início com a Melissa. A Melissa, infelizmente, foi vítima de suicídio aos 17 anos, iniciou essa campanha, que foi terminada pelos seus amigos, e aí, neste momento, nós nos encontramos. Então, faz todo sentido homenageá-la, visto que esta ideia começou da Melissa, que infelizmente tirou a vida, mas que deixou, inclusive, pra mãe uma carta pedindo pra que a mãe continuasse com aquela campanha, pra que a campanha terminasse. E as campanhas continuaram, né? Só neste ano já foram realizadas, inclusive, duas campanhas pra arrecadação de absorventes íntimos. Quem está por trás desta campanha? Quem está arrecadando esses absorventes? E a quem está sendo distribuído? Olha, uma das campanhas foi terminada pela mãe da Melissa, a Erika Tamura, que envolveu não só redes importantes aqui da nossa cidade, mas o Japão, inclusive. Ela fez uma arrecadação muito grande no Japão, que veio pro Brasil de navio, em containers, e nós participamos da entrega desses absorventes, que foi feita no Fundo Social de Solidariedade. Então, teve uma campanha que foi a que a Melissa iniciou e que a mãe terminou e entregou pro Fundo Social, que aí distribui conforme os cadastros das famílias que são atendidas, e uma outra campanha realizada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB de Aracatuba. Essa campanha arrecadou 16 mil absorventes íntimos. O nosso mandato, inclusive, foi um dos pontos de doação de absorventes, e foi destinada pra três entidades que atendem famílias carentes, atendem mulheres, e estão distribuindo pra essas famílias. E é um movimento que vai continuar, né, vereador? Sem dúvida. Há a expectativa aí de outras campanhas de arrecadação? Sim, nós, inclusive, estamos organizando, junto com essas pessoas, com essas entidades, campanhas permanentes de arrecadação, porque a gente sabe que a mulher... A necessidade é permanente. Exato, todos os meses. Então, a gente precisa garantir que elas tenham acesso ao absorvente íntimo. Está certo. Em setembro, o plenário aprovou um requerimento de informações oficiais, de sua autoria, questionando os reparos asfálticos realizados pela Samar, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água e pelo tratamento de esgoto aqui no município de Aracatuba. As perguntas que foram feitas à prefeitura já foram respondidas. Quais são as respostas? Suzy, as perguntas foram respondidas. Nós questionamos, primeiro, a fiscalização da prefeitura. Quanto a esses reparos, a gente sabe que é necessário abrir as ruas para que os reparos sejam feitos, mas cobramos a fiscalização da prefeitura. Qual o prazo que a Samar tem para tapar esses buracos que são abertos pela empresa? E também a questão da qualidade dos reparos que são feitos. Foi respondido ao nosso gabinete. A prefeitura diz que está fiscalizando essa questão. A Samar, quando abre um buraco, tem cinco dias para tampar aquele buraco que foi aberto. Mas o que nós temos percebido nas ruas da nossa cidade, infelizmente, não é isso. Muitas das vezes a Samar demora muito mais que cinco dias para tampar os buracos. A qualidade dos buracos do serviço que é feito de reparo também é questionável, porque muitos dos locais em que o reparo foi feito, em que o buraco foi tampado, estão afundando, está afundando o asfalto, criando irregularidades nas ruas. Então, a gente, de fato, cobrou essa questão. Fomos respondidos e estamos, inclusive, continuando a fiscalização no dia a dia. Nas ruas, as pessoas nos procuram para relatar os casos. A gente tem protocolado, tem encaminhado esses casos para a Samar, para que sejam resolvidas essas questões. A gente sabe que os reparos são necessários. O vereador mesmo já disse isso. Mas é impressionante que muitas ruas, inclusive recém-recapeadas, acabam sendo reabertas ali para reparos como esse. E um dos casos, assim, no bairro Etempe, que foi muito esperado o serviço de recape, foi realizado no dia seguinte, na frente da casa de uma das mulheres que procurou o nosso gabinete para pedir que o serviço fosse feito. Eles foram lá e abriram o buraco no dia seguinte. Acho que falta, inclusive, essa organização, né? E essa relação, esse contato com a prefeitura, porque se a Samar precisava fazer um reparo e sabia que num dia o asfalto seria feito, o recabo seria feito, então por que não antecipar o reparo e aí depois a gente já asfalta a rua e não precisa abrir novamente para fazer o serviço, né? Deixa tudo bonitinho, né? Então os moradores que se sentirem prejudicados, que estiverem descontentes, pode procurar o gabinete? Sem dúvida. Pode procurar pelo nosso telefone, e-mail, WhatsApp, que a gente está à disposição. Está certo. E na semana passada, outro requerimento de sua autoria, também aprovado pelo plenário, questionou a campanha de vacinação contra a poliomielite. Os números da cobertura vacinal no município são preocupantes, vereador? São preocupantes não só os números no município, como no nosso país todo, e inclusive este, o propósito do nosso requerimento, saber quantas crianças foram vacinadas em Aracatuba e quantas ainda não foram. Os dados que nós tínhamos até semana passada, aqui no Brasil, apenas pouco mais de 50% do público-alvo havia se vacinado. Hoje o número já aumentou, está em torno de 60%, mas ainda assim muitas crianças não tomaram a vacina que é segura, é gratuita e está à disposição. E isso é preocupante porque o Brasil não registra um caso de paralisia infantil desde 1989. E a gente tem visto muitas doenças que foram erradicadas no nosso país, voltando aí ao mapa, voltando a ser estatística, por conta também de um movimento antivacina que tem crescido no país. Como solucionar esse problema, vereador? O seu gabinete também tem se engajado nessa questão. Sim, sem dúvida. Primeiro com a informação aos pais e mães das crianças de onde procurar a vacina, de saber que a vacina é segura. É importante a gente saber que todas as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação são seguras. E falta também investimento do governo federal no plano nacional de imunização, o PNI. Então, incentivo do governo federal para que as pessoas se vacinem, incentivo financeiro, recursos para o plano nacional de imunização para que a gente garanta a vacina para todos e que elas alcancem aí os índices desejados. Obrigada, vereador Wesley da Dialogue, pela entrevista e até o nosso próximo encontro. Eu quem agradeço. Obrigado. Rádio Câmara Online. E termina aqui mais uma edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. Boa tarde e até o próximo programa. Rádio Câmara Online.